Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Estado do Pará é o mais populoso do norte. Mais de 500 pessoas vivem em situação de rua em Belém. Profissionais de saúde do Pará participam de formação sobre a prevenção ao escapelamento. Conheça o trabalho dos atletas paralímpicos paraenses. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a escolha da profissão na hora da inscrição para o vestibular. Hoje é segunda-feira, 31 de agosto. Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje com um levantamento realizado pelo IBGE que aponta que o Brasil tem mais de 204 milhões de habitantes. E de acordo com os dados divulgados, o estado do Pará é o mais populoso do norte, com mais de 8 milhões de habitantes. Os dados do levantamento são referentes a julho deste ano. No ano passado, de acordo com o órgão, esses números eram de 202 milhões. Segundo o levantamento, o estado brasileiro mais populoso é São Paulo, com 44.396.484 pessoas. Já o estado de Roraima, localizado no norte do país, é o estado onde há menos habitantes, com pouco mais de 505 mil. O estado do Pará, de acordo com o levantamento, tem 8.175.113 habitantes. E ainda falando sobre a população, outros dados do IBGE indicam que 335 mil pessoas vivem entre a indigência e a linha da pobreza na região metropolitana de Belém. A preocupação dos especialistas é que mais de 500 vivem em situação de rua. O número parece pequeno, 585, mas segundo o coordenador da pesquisa, revela uma situação alarmante na região metropolitana de Belém. Nós estamos falando de moradores em situação de rua, ou seja, moradores em situação de rua que não têm mais domicílio. Domicílio é referencial das pesquisas do IBGE. Para o IBGE, esses moradores de rua não existem, porque não têm domicílio. E nós focalizamos, de acordo com a solicitação da própria Secretaria de Assistência Social do Governo do Estado, responsável pela realização e pelo financiamento da pesquisa, nós nos preocupamos só com esta população. Nós contamos de uma forma sistemática e chegamos à conclusão que esta população realmente está numa condição de marginalização social, econômica e cultural que é estrondosa. De agosto a novembro do ano passado, pesquisadores da UFPA do Grupo de Pesquisa sobre a Problemática da Pobreza e do Meio Ambiente da Amazônia percorreram as ruas de Belém e Ananindeua para identificar a quantidade de pessoas que vivem nas ruas. A pesquisa foi encomendada pelo governo do Pará com o intuito de identificar o número de moradores e promover políticas de assistência aos mesmos. Em breve, o relatório feito pelos pesquisadores do poema será publicado pela Secretaria de Assistência Social do Pará em forma de livro. A ideia é que a partir dos números, toda a população tenha acesso e possa discutir de forma mais ampliada a situação dos moradores de rua da região metropolitana de Belém. Atualmente, a capital paraense possui dois centros de acolhimento a moradores de rua, que atendem em média 180 pessoas por dia. Muito interessante, já aqui na região metropolitana, os centros de referência e tratamento, os famosos centros POPs, aqui em São Brás, em Icoraci, uma iniciativa apoiada pelo governo federal e pela prefeitura de Belém. Eles fazem um excelente trabalho. Eu cheguei a conhecer os profissionais que trabalham com essa problemática. Eu diria, se nós tivéssemos condições de ampliar um pouquinho o trabalho que eles já estão realizando, nós poderíamos mitigar bastante o problema desta clientela de pessoas que realmente transformou a rua na sua casa. Nas informações coletadas pelos pesquisadores, chama a atenção o fato da maior parte dessa população ter entre 18 e 29 anos e mais de 80% querer deixar as ruas. A política do município, a política do estado e, obviamente, as instâncias do governo federal, tem que ver que precisamos caminhar para uma nova qualidade de vida, com novas políticas de desenvolvimento no contexto regional. Sem isso, nós não vamos evitar que o número dos abandonados, que estão abandonados e se auto-abandonaram também, porque não tem mais a força para resistir aos problemas que eles estão enfrentando, que isso tem que ser enfrentado através de novas políticas de desenvolvimento que consideram a especificidade da Amazônia. Isso é importante. Se nós não avançarmos nisso, eu prevejo tempos muito sombrios. E agora vamos falar de segurança pública para combater crimes nos 17 municípios acreanos, que fazem fronteira com outros países. Duas operações foram realizadas no estado durante o mês de agosto. Uma das operações foi comandada pelo Exército Brasileiro entre os dias 13 e 23 e apreendeu cinco armas, quase 50 quilos de carne de caça e 3 quilos de cocaína. Outra operação comandada pela Polícia Civil, entre 6 e 8 de agosto, prendeu cinco pessoas em flagrante, quatro armas de fogo e 342 agentes participaram da operação. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, com a ação dos órgãos, foi possível reduzir o número de homicídios nessas regiões em 80% em relação ao mês de julho. O Pará é o quinto estado do Brasil em mortalidade materna no momento do parto. Reduzir esse índice é um compromisso internacional firmado em 2000, mas o estado ainda não conseguiu atingir a meta. A redução do índice de mortalidade materna é um desafio para o Brasil, que está longe de alcançar a meta firmada em 2000, em um tratado assinado com a Organização das Nações Unidas. Mas a que se deve essa realidade? Essas mortes, elas acontecem exatamente por uma falência do sistema de saúde global, e a falência pré-natal. Temos hoje mais ou menos a quinta mortalidade do Brasil exatamente por isso. O sistema de saúde, ele está, do ponto de vista de saúde pública, ele está caótico. Não temos para Natal, muitas vezes não temos um hospital preparado para dar uma assistência a essas mulheres que chegam em situações de risco. Então é por isso que a gente acredita que a mortalidade esteja alta. As principais causas de mortes maternas são infecção, hemorragia e hipertensão, o que pode ser evitado com um pré-natal adequado. São causas que são exatamente evitáveis. Lamentamos muito que essas mulheres estejam morrendo por causas tão simples de ser resolvidas. O pré-natal bem feito e uma estrutura hospitalar evitaria quase que a totalidade desses óbitos. O que falta ao Estado é dar melhores condições de atendimento às mulheres antes e durante a gestação, bem como na hora do parto. O nosso trabalho, ele fica muito limitado à parte científica. Nós não temos ingerência institucional. O trabalho que a gente tem feito é preparar o profissional, porque cabe a nós a parte científica. Trazer palestras, trazer profissionais nos nossos cursos, fazer com que o médico se sinta preparado para dar aquela assistência. Do ponto de vista institucional, cabe ao Estado, cabe ao município, preparar as instituições para que recebam esses médicos, que a gente tenta preparar da melhor maneira possível. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Capanema, no nordeste do Pará, a terça-feira será de sol, com muitas nuvens durante o dia e sem possibilidade de chuvas. A temperatura mínima fica em 22 e a máxima pode chegar a 31 graus. No município de São Luís, no Maranhão, o dia será de sol, com poucas nuvens. O clima deve se manter estável. A temperatura mínima fica em 25 e a máxima 30 graus. Em Lábrea, no estado do Amazonas, o dia será de muitas nuvens, com poucas chuvas durante o dia. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima pode chegar a 34. E agora nós vamos falar do trânsito aqui em Belém. Neste mês de setembro, a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém vai realizar algumas mudanças no trânsito da capital paraense. O motivo é a continuidade das obras do projeto BRT. As alterações devem durar pelo menos 60 dias. O trecho é na rodovia Augusto Montenegro, no perímetro que vai do entroncamento até a Avenida Centenário. O motivo são as obras da segunda fase do BRT. As mudanças iniciaram esta semana. Nesse trecho nós teremos o primeiro, que é a interdição no final de semana, que possibilita fazer o projeto do elevado que acontecerá na Centenário com Augusto Montenegro. Então, por isso, essa intervenção no final de semana. A retirada da passarela do Panorama 21, que vai viabilizar a continuidade da construção da canaleta, também acontecerá nesse período de 30 dias. Temos também, em 30 dias, o início da interdição, lá daquele trecho do conjunto, que vai do conjunto gleba até o entroncamento. Uma das pistas serão interditadas para que a gente possa fazer o passeio, a ciclovia, a faixa de enrolamento, já deixar pronto. Também teremos, na sequência, a retirada também da passarela em frente ao conjunto gleba. Os motoristas não poderão passar próximo ao canteiro central da confluência das avenidas. Deverão seguir por vias alternativas. A passarela em frente ao estádio do Mangueirão também será retirada. É importante dizer que as paradas de ônibus não serão alteradas. A gente não verificou que essas paradas de ônibus, se nós fizéssemos alguma alteração, nós íamos prejudicar, sobremaneira, as origens e os destinos dos passageiros que moram nessa região. Então, não haverá alteração nas paradas de ônibus, mas pedimos às pessoas que sigam as regras de segurança e que procurem atravessar nas travessias de pedestres, que é muito mais seguro. E vamos juntos homenagear Belém em seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui em Belém. Envie para o nosso WhatsApp imagens de prédios, praças, registros dos nossos costumes e da nossa gastronomia, do seu bairro. Você pode enviar suas fotografias da Bela Belém que você observa. Faça um selfie, apareça na tela da TV Nazaré. Você vai ajudar a compor nossas homenagens aos 400 anos da cidade. Vamos mostrar as belezas históricas, as memórias e outras imagens da atualidade que demonstrem nosso orgulho em ser Belémense. O nosso WhatsApp é o 988023444. Nós temos pessoas que já enviaram, né, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Nós temos algumas pessoas que já enviaram para nós as suas imagens. Nós temos as primeiras fotos enviadas, né? A primeira foto é da Ana Carolina Leite, que enviou uma imagem da sacada do seu prédio, né, que fica no 24º andar, na Travessa Angostura, no bairro do Marco, aqui em Belém. Uma foto muito bonita, não é, Marcos? Uma foto noturna, na verdade, do 24º andar de um prédio no bairro do Marco, ali pela proximidade da Travessa Angostura. Angostura, exatamente. É a foto, então, da Ana Carolina, que enviou pelo nosso WhatsApp, que está aí na sua tela. Isso. Tem outra foto. Tem outra foto. A outra foto é do Daniel. O Daniel enviou também uma foto do alto do prédio, onde ele mora, também no bairro do Marco, só que, nesse caso aí, é um cruzamento da Travessa Duque de Caxias com a Humaitá. Uma foto também belíssima, né, do pôr do sol, uma foto já do dia, né, também muito bonita, bem parecida com a foto da Ana Carolina, mas é igualmente bela também. A gente pode perceber ao fundo a Baía do Guajará. Foram duas fotos do bairro do Marco, mas os outros bairros, as outras pessoas que habitam nos outros bairros podem mandar também, né, da sua comunidade, do seu bairro, um lugar que você aprecie, um lugar que você goste. E, de preferência, que você esteja na foto, você apareça na foto, para que você possa homenagear com a sua presença aqui os 400 anos de Belém. Agora a gente tem uma outra foto aí também, Marcos Valério, do Fabrício, Fabrício Magalhães. Ele enviou uma foto dele mesmo, no portal da Amazônia, uma foto muito bonita também, mostrando ali o pôr do sol ao fundo. Você também pode enviar a sua foto, fazer um selfie de repente, não é, Marcos? E enviar para nós também de um ponto turístico ou um dos bairros de Belém, mostrando o local onde você mora, onde você convive, né, e mostrando a beleza do espaço. Além da foto do Fabrício Magalhães, ele enviou também para nós um vídeo, um vídeo que ele mesmo produziu, ele é profissional de audiovisual. Você percebe a qualidade do vídeo, né, que ele produziu, um vídeo à noite, no horário do prédio dele, mostrando a cidade de Belém. Na verdade, mostrando o anoitecer aqui em Belém, né, a gente pode perceber nas imagens aí, que são belas. Então é esse olhar que nós queremos que você envie para a gente, uma foto, um vídeo de até 30 segundos, você pode enviar para cá, para o 988023444, não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Então fica aí o convite, você pode participar da nossa programação em homenagem aos 400 anos da cidade de Belém, enviando a sua foto, o seu olhar sobre a cidade. A gente espera a sua imagem, o seu vídeo pelo WhatsApp, para a gente exibir aqui na próxima sexta-feira. Você também pode se ver aqui na tela da TV Nazaré. Então está aparecendo aí o 988023444. E você acompanha ainda nesta edição, Profissionais de Saúde do Pará participam de formação sobre a prevenção ao escalpelamento. Conheça o trabalho dos atletas paralímpicos paraenses. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre a escolha da profissão na hora da inscrição para o vestibular. Nós voltamos com o Nazaré Notícias, falando sobre educação. Quando inicia o segundo semestre do ano, os estudantes que se preparam para o vestibular têm, além dos estudos, uma outra preocupação, a escolha da carreira que querem seguir. A Universidade do Estado do Pará está realizando uma série de eventos em todo o Estado para orientar os estudantes na escolha do curso. Para saber quem são, quais são, na verdade, essas orientações, vamos conversar com a reitora, a pró-reitora de ensino da UEPA. É isso mesmo, Marcos. Nós vamos conversar com a professora Ana Conceição, que é pró-reitora de graduação da Universidade do Estado do Pará. A gente lembra você que você pode participar conosco pelo WhatsApp. O número, você já sabe, é o 988023444. Você pode enviar sua pergunta e a gente tenta responder aqui ao vivo. O objetivo da nossa entrevista, então, é explicar um pouco sobre esse momento que cada estudante passa, não é, professora? De escolha do curso em que vai se inscrever para o vestibular. O que a gente pode dizer que é o principal, é o fator mais importante que os candidatos ao vestibular devem levar em consideração na hora de escolher o curso? Os candidatos à feira, ela tem o objetivo de permitir que o aluno tenha mais informações a respeito dos cursos da Universidade, que ela tem para oferecer nesse processo seletivo. E várias orientações foram dadas na feira de Belém e continua esse processo nos nossos campos da Universidade. E os alunos têm essa oportunidade de fazer escolhas melhores, porque é uma escolha que vai para o resto da sua vida e, às vezes, o aluno, por falta de informação, ele deixa esse curso pelo meio do caminho. Isso é um prejuízo para ele, um prejuízo para os erários públicos. Existem muitos casos de alunos que abandonam os cursos na metade do decorrer do curso? Existe uma evasão de alunos que eles, por vários motivos, a evasão, né? Isso, às vezes, por uma evasão econômica, às vezes, também se dá por falta de identificação com o curso. Agora, estão acontecendo feiras, aconteceu em Belém, a feira vocacional da Universidade do Estado do Pará. Estão acontecendo também outros eventos, vão acontecer em outras cidades, na cidade de Marabá, Cametá, Igarapé-Açu, Paragominas. Como é que vai ser essa programação? É, Marabá, Paragominas, eles fazem uma programação própria, né? E é seguindo as orientações da feira de Belém, os documentos, as orientações, mas eles têm períodos diferenciados. Mas o objetivo é o mesmo, deixar o aluno mais próximo dos cursos que a universidade oferece. Existe uma demanda grande de estudantes que estão realmente indecisos quanto ao curso, à carreira? Olha, eles, geralmente, eles precisam de alguma orientação ou outra para saber o que, entre os cursos da universidade, oferece qual deles é a sua melhor escolha. Geralmente, eles, ocorrem essas feiras para tirar suas dúvidas. Agora, na feira do vestibular, as orientações são dadas pelos próprios alunos, né? Graduando dos cursos de graduação. Existe um envolvimento muito bom dos estudantes, né? Dos alunos que já estão na universidade, dos seus cursos. E é muito interessante porque eles se envolvem mesmo com a atividade, tem, assim, um trabalho muito interessante com os alunos que estão querendo essas informações. Agora, existe um momento que o aluno deve se decidir pela escolha do curso, né? É ideal que eles decidam com uma certa antecedência ao período da inscrição? É, por isso que a feira antecede, né? Toda essa reflexão, ela antecede o período de inscrições. Que é para que o aluno tenha a oportunidade de fazer melhor escolha. Agora, como é na prática que a universidade lida com essa questão da evasão, né? Quando existe a evasão de muitos alunos em um determinado curso, qual é o prejuízo real para a universidade? Como é que a universidade lida com essa questão? É, a universidade, ela tem alguns projetos que ela vem em direção à permanência do aluno. Porque hoje, a universidade, ela tem que discutir não só o seu acesso, mas é a permanência e a saída desse aluno. Ele tem que concluir o curso dele. Aí, ela está cumprindo o seu objetivo. Porque o acesso é só a entrada. Ele tem que permanecer e ele tem que concluir a universidade. Para isso, a universidade tem alguns projetos. Você tem um projeto de bolsa estudantil, tem projeto de monitoria, ela tem o PIBID, ela tem o ProSaúde, ela tem inúmeros projetos que permitem que o aluno tenha a oportunidade não só de vivenciar a universidade, ou da pesquisa, ou da extensão e do ensino, mas também permanecer na universidade e concluir o seu curso. Agora, a gente tem uma pergunta já. A professora do Silvio Braga, de Marituba, muito obrigada pela participação. Ele quer saber se existe algum mecanismo dentro da universidade em que o aluno possa mudar de curso, se ele, no decorrer do curso, entender que não era aquela profissão que ele gostaria de seguir. É, sempre no início do ano letivo, mais ou menos em janeiro, nós vamos ter um processo que nós chamamos de vestibulim. É um processo que o aluno tem a oportunidade de se inscrever para um curso a fim. Aí ele troca de curso. Agora, a universidade já está se preparando para todo esse processo? Já, ela já faz parte de rotina da universidade, o vestibular e o vestibulim. Tá certo. Muito obrigada, professora, pela sua participação aqui conosco. A gente agradece a sua presença. A gente lembra você de casa que você pode participar aqui com a gente pela central de atendimento, que é o 4006-9211 e também pelo nosso WhatsApp, que é o 8802-3444. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, professora. Só reforçando o WhatsApp, 9802-3444. Os profissionais de saúde dos municípios do Pará participaram de formação de prevenção de acidentes e atendimento às vítimas de escalpelamento. Profissionais que atuam no primeiro atendimento das vítimas de escalpelamento aqui no Estado, estiveram presentes na formação ministrada pela Santa Casa de Misericórdia. Esse já é o quarto curso que nós estamos realizando, direcionado para médicos, enfermeiros e agentes comunitários. O agente comunitário, ele é fundamental nesse processo, porque quando a gente fala que o município é fundamental na parceria, no processo de prevenção, é porque, na verdade, o município já tem um agente que é multiplicador de informação, que é o agente comunitário, que tem entrada em tudo que é furo, rio e garapé, porque ele entra na casa das pessoas. Então, ele pode ser o nosso principal orientador. O primeiro atendimento é essencial para as vítimas de escalpelamento, pois alivia o sofrimento até a chegada da pessoa na Fundação Santa Casa de Misericórdia, que é referência nesse atendimento aqui no Estado. Desde o momento que chegam na instituição, elas recebem o atendimento de serviços de psicologia, enfermagem, nutrição, de cirurgia plástica. Então, são todos os profissionais do hospital, das diversas áreas, que passam a atendê-las. Então, tem que se trabalhar desde o início, do momento que chega, para preparar essas pessoas para ser reinserida na comunidade. As sequelas desse acidente são graves. As vítimas sofrem diversas perdas. Nós temos dois tipos de pacientes. Um é o paciente que sofreu o acidente. Ele é atendido primariamente nas unidades de emergência e depois é encaminhado à Fundação Santa Casa para tratamento. E o outro são os pacientes que já sofreram esse tipo de acidente e retornam à Fundação Santa Casa para a gente ver o que pode melhorar no intuito de agregar esse paciente à sociedade. No ano passado, foram registrados 11 casos de vítimas de escalpelamento aqui no Estado. Nesse ano, já foram 8, 7 somente no mês de julho. Dois casos chamam a atenção. Um porque foi um garoto que sofreu o acidente. Desde 1979 até 2015, 6 homens já sofreram escalpelamento. O outro foi de uma criança que estava dentro da embarcação que faz o transporte escolar. Nós temos 5 regiões que registram acidente de motor com escalpelamento. Marajó 1, Marajó 2, Xingu, Baixo Amazonas e Tocantins. Onde nós temos maior incidência é no Marajó, principalmente no Marajó 2 e na região do Tocantins. Não que as outras regiões não estejam... Onde está cercado, onde tem água, onde anda barco, tem perigo. Pará e Amapá são as duas regiões da Amazônia com registro de escalpelamento. Um dos casos mais recentes aqui no Estado foi de uma menina de 7 anos de idade que mora em São Domingos do Capim e teve o couro cabeludo completamente arrancado. Aconteceu um acidente no momento em que o pai estava levando para um passeio e o acidente foi ali no barquinho da família mesmo. Mas o pai mesmo levou, deu entrada no hospital municipal dentro de São Domingos do Capim e lá a equipe que estava de plantão atendeu a criança. Médico, enfermeiro, inclusive até a nossa secretária de junta estava presente no momento. De lá a criança foi encaminhada para Belém, para Santa Casa, onde é o hospital de referência. O escalpelamento é um acidente grave que pode ser evitado. Uma das ações é a cobertura do eixo de motor de embarcações. As principais medidas são usuário, mulheres, fazer pitosinho no cabelo, não sentar na parte de trás do barco, evitar que crianças também sentem na parte, circule dentro do barco. Homens também que têm cabelo comprido também têm que fazer o mesmo processo das mulheres porque nós também temos registro de escalpelamento com homens, fazer pitosinho no cabelo, não deixar cabelo solto. E os barqueiros fazerem o seu papel, proteger o seu eixo. A marinha faz a cobertura de eixo gratuitamente, mas independente da cobertura de eixo que a marinha faz, você também, barqueiro, pode fazer a sua cobertura de eixo de madeira e evitar que esse acidente aconteça com a sua mãe, com a sua esposa, com alguém da sua família e com as pessoas que você transporta nos seus barcos. Só reiterando que a Capitania dos Portos oferece gratuitamente o serviço de cobertura do eixo do motor. E agora vamos falar de segurança pública. Os roubos e furtos de motocicletas em Macapá tiveram aumento de 103% no primeiro semestre de 2015 em relação a 2014. Foi o que informou a Polícia Militar da capital de janeiro a julho deste ano. Foram 155 motos roubadas, enquanto 76 ocorrências foram registradas em 2014. Para a polícia, os veículos são roubados geralmente para serem usados em outros assaltos ou levados para comunidades e distritos do interior. E vamos homenagear Belém em seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre Belém, o que de bom temos aqui. Envie para o nosso WhatsApp imagens de prédios, praças, registros, como nós mostramos ainda há pouco, dos costumes e da nossa gastronomia. Até do seu bairro. Mande as suas fotografias da Bela Belém que você observa. Faça um selfie e apareça aqui na tela da TV Nazaré. Você vai ajudar a compor as nossas homenagens aos 400 anos da cidade. Como nós mostramos ainda agora há pouco, as matérias, as imagens, na verdade, fotografia de pessoas que já enviaram para o nosso WhatsApp. 9 8802 3444. Estão abertas as inscrições da Defesa Civil Municipal para voluntários interessados em atuar no Sírio de Nazaré deste ano. As equipes ficarão distribuídas em nove postos de atendimento ao longo do percurso da trasladação que ocorre no sábado, em 12 postos na Grande Romaria do Domingo. Quem tem mais informações é Caroline Guimarães. A Defesa Civil abriu vagas para 2.500 voluntários atuarem no Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado o chefe de operações da Defesa Civil, Claudionor da Silva Correia. Claudionor, muito obrigada por conversar conosco. Esse é um projeto, na verdade, da Defesa Civil que já acontece há muitos anos para dar essa tranquilidade para os romeiros, né? Na verdade, o trabalho já acontece há mais de 20 anos. Eu estou na Defesa Civil há 22 anos, antes de ser funcionário. Eu era voluntário, nós já fazíamos esse trabalho, né? E hoje nós estamos como organizadores da operação no Sírio. Esse trabalho, essa organização serve possível graças a uma equipe que lá está para organizar. E é gratificante fazer, visto que também eu sou devoto de Nossa Senhora, né? A equipe praticamente toda é devota. Então é gratificante para a gente. E o voluntário, ele procura a sede da Defesa Civil também com essa gratidão de estar prestando um serviço aos romeiros que ali estão. Para fazer a inscrição é necessário ser maior de idade, né? A partir de 18 anos é necessário estar bem fisicamente e de saúde, né? Visto que o trabalho em torno de toda a procissão é muito desgastante, né? São mais de 2 milhões de pessoas ao qual o voluntário está ali prestando algum tipo de atendimento, ou seja, de primeiros socorros para quem desmaiou, para quem teve uma lesão, uma toção, aonde precisa de uma avaliação médica, né? Para isso nós temos em todo o torno da procissão, né? Postos para atender, aonde o socorrista leva, né? E incansável, né? Porque deixa uma pessoa que passou mal, desmaiou, está de volta na procissão para estar verificando se há necessidade desse trabalho novamente. Agora é importante lembrar que o voluntário recebe todo um treinamento para melhor atender esse romeiro, essa inscrição vai até setembro e a partir desse momento existe um treinamento para que haja, de fato, esse melhor atendimento, né? Isso, a inscrição, na verdade, ela começou dia 11 de agosto, né? No horário de 9 da manhã às 4 da tarde, irá até o dia 25 de setembro. O treinamento, ele começa a partir do dia 21 de setembro, com uma turma de manhã e outra tarde, né? Que é dada por uma equipe especializada do SAMU. Lá, o voluntário, ele recebe um treinamento de primeiros socorros. Como abordar uma vítima de um desmaio, de uma toção, de uma lesão que precisa de um atendimento. Como colocar na padiola e como fazer o transporte até o posto de atendimento, né? A inscrição é gratuita, né? O treinamento é gratuito, a camisa é gratuita. Isso só é possível graças à Prefeitura de Belém, o prefeito, nosso presidente Rivadavia Miguel e os nossos parceiros que fazem essa doação para que esse treinamento, todo o trabalho que é feito no sírio, seja gratuito. A inscrição do voluntário seja gratuita. Então, ele passa por toda uma situação onde, quando ele chega no trabalho, ele está apto a desenvolver o trabalho de voluntário socorrista na procissão do sírio. Muito obrigada por suas informações. Então, está aí. Quem quiser ser voluntário da Defesa Civil, basta então ir à sede no horário comercial até as 16 horas para fazer essa inscrição até o dia 21 de setembro. Caroline Guimarães, para a Rede Nazaré de Televisão. Aliás, um grande volume de fumaça toma conta do lixão do Aurá, localizado em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. E, de acordo com o Centro Integrado de Operações, o Corpo de Bombeiros foi acionado na noite do último domingo para combater as chamas no espaço, que foi desativado pela Prefeitura de Belém para o recebimento de lixo doméstico desde o último dia 5 de julho. E, segundo o CIOP, as chamas teriam sido provocadas por funcionários de uma usina de compostagem no local. O esporte é um aliado na inclusão social. Nesta reportagem, vamos acompanhar a apresentação de paratletas que irão representar o Estado do Pará na etapa nacional da Paralimpíadas Escolares. A concentração de Adria é para fazer uma boa jogada. A atleta de Bosch já viajou o Brasil levando o nome do Pará para competições nacionais. Através deste esporte, a jovem se realiza. Tive que parar por um tempo por uma lesão e eu senti muito, fiquei muito triste, mas graças a Deus já estou recuperada e posso voltar a jogar, porque é uma coisa que você gosta de fazer e aí é difícil ficar sem. A Bosch é praticada no Pará há cerca de 5 anos. Reúne 20 atletas e 12 competem em torneios nacionais. Bom, a Bosch é uma modalidade que foi adaptada para pessoas com paralisia cerebral e pessoas com doenças crônico-degenerativas, porque era um grupo que não tinha ainda a inclusão no mundo do paradesporto. Então, a Bosch foi adaptada, porque é um grupo com alto grau de comprometimento motor. Então, a Bosch, como era uma modalidade de fácil, de regras bem fáceis, foi adaptada para que eles pudessem ter uma modalidade também. O esporte adaptado foi praticado pela primeira vez em 1948 em um hospital em Londres. Entrou para as Olimpíadas na década de 60. O esporte para o Olímpico reúne atletas com algum tipo de deficiência, sejam elas sensoriais ou físicas. Os jogos são praticados da mesma maneira dos tradicionais, apenas com a diferença de que são adaptados à realidade de cada atleta. No decorrer da história, a primeira prática de jogos desta natureza aconteceu em 1948 em um hospital de Londres. Na esgrima, os cadeirantes trabalham o movimento do braço através da coordenação dos ombros. A prática é recente aqui no Pará e contribui para a reabilitação de deficientes motores. A dificuldade é conseguir apoio para os treinos. Vou te falar uma coisa. As dificuldades são muitas, né? Porque a gente está com esse projeto da esgrima e cadeira de roda, mas, no momento, nós estamos sem nenhum apoio. A dificuldade é grande, a questão que o material... É um material que tem que mandar buscar, a questão da máscara. Essa máscara nossa aqui já está fora da validade, já. É uma máscara que já está completamente usada, né? Já teve muito uso, né? Para os recém-lesionados, o esporte é uma fuga da depressão. E para os praticantes, uma oportunidade de seguir carreira. É aquela dificuldade. Por quê? Porque quando você fica em casa, você cria uma depressão. Quando você vem para cá para o esporte, você esquece tudo. Então, quer dizer que o esporte para eles é maravilhoso, entendeu? Eles não podem dizer, referente à questão, a qual assim, ah, não posso fazer nada, não posso participar daquilo, não posso participar... Não, eles podem sim participar, entendeu? E nós estamos aqui para dar essa força para eles também. Ao todo, existem mais de 20 modalidades de esportes paralímpicos. O futebol é o que reúne mais atletas no Pará. São 48 jogadores que formam quatro equipes. O time escolar vai viajar para Natal em novembro para participar da etapa nacional das Paralimpíadas escolares. Espera sair de lá com algum troféu, uma colocação boa. Porque a gente está ciente, né, que a equipe de lá são boas. E graças ao apoio da tona, a gente vai lá para Natal, no final do ano. Esporte a capitão do Paraná! As Paralimpíadas acontecerão no final do ano, em Natal, no Rio Grande do Norte. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 ou no WhatsApp 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho